Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí 007 ao vivo Banda 007 Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim